O que é o Akali? Então, tem que ver como é que vai ser isso O Babip já aparece e fala Beleza, Sven, e agora? Vai pra onde, queridão? Vai pra onde? Tem flash, tem sentença, tem pressão E aí, é eliminação, é first blood na jogada A equipe da Piss já vem fazendo isso Vai deixar a Akali farmar melhor agora embaixo da torre É desafogar ali um pouco a pressão Eles não vão nem conseguir matar o Perkz, provavelmente Mas pelo menos dá um espaço pra ela farmar, check Chegada do Blaber agora Pra tentar essa cobertura, é um 3 contra 2 Pra ele tá com pouca vida por ali, o Perkz ainda pode ser eliminado Será que é exatamente o que acontece? Enquanto que aqui atrás quem cai é o Aladoric E olha o que o Blaber vem fazendo! É double kill do Blaber E o Perkz cai, mas leva Tem um tiquinho mais de dano ali O Tali não ia nem levar um abate no Perkz Porque foi por muito pouco, ele levou um combaço E depois saiu, Violet foi pego Purificou Chegada de novo do Babip O menino não sai da rota inferior É minha casa, minha vida Mas o Blaber chegou, meu amigo E aí, deu ruim demais! Vai cair um, vai cair outro do outro lado Tem impressão de teleporte chegando Vai chegar primeiro da equipe da Piss Vai chegar depois da equipe da Cloud9 Que levaria primeiro Acaba sendo neutralizado por ali O Blaber vai dando bom, porém vai ser eliminado também o Babip E a igualdade de abates por enquanto O Visite Atina pode ser perseguido Mas o Perkz não vai ter dano Essa coletânea de abates Dois pra cada lado A equipe da Piss pega recurso A Cloud9 também pega E fica muito parecido com o jogo da última partida Onde tá tudo muito próximo Nada se distancia Babip tá no meio da sua selva Tem pensão, será que ele consegue chegar? Nada disso É sem pegar o Arunguejo Pega também o Lobo O Almumu tá chegando só agora Mas tá nível 4 O Olaf tá 6, hein? Ih, rapaz! E aí, deu ruim demais O que você tá pensando, Aladori? É, e a Piss nem se coloca em posição de tentar fazer uma luta De tentar contestar esse objetivo A Cloud9 tem a vantagem Tem seu ultimate Então, estavam as condições completamente favoráveis Pra equipe da Cloud9 Que ainda, na minha opinião Pode controlar bem essa rota do topo Porque se tá fazendo a rotação Não tem ultimate Mas o Visite Atina tá bem puxado E não tem flash Tá sendo visto agora Mas mesmo assim Como você falou O Visite Atina não tem flash Vai ter só a Corrida das Sombras Mas mesmo assim O controle do Ryze Ele é um target, meu amigo E vem a Prisão Runic E vem a bate É mais um Dois abatos Pega agora o seu terceiro Cara, muito difícil de segurar esse Ryze no mapa Essa questão de draft pela equipe da Piss Foi muito ruim Toda essa pressão que a Cloud9 tem Na rota inferior Tem no mapa Inteligentíssima jogada do Babip agora, hein? Esperou ali o timing Porque ele sabia que um já teria voltado Vai pro combo E falando em combo Olha o que ele faz Olha o que ele faz Mais vezes assim Aquela se delimia do Flava Leva um no meio de três jogadores No meio de três ali Como quem achava que faria um V20 ali, cara Não precisava Mas tudo bem Garante agora ali O Arauto Ai, morreu Nossa Vai passando esse tempo de jogo Vai pegando o ritmo Ele vai ficando cada vez mais forte Mais difícil do Shane segurar Nessa rota do meio Agora o Tali faz o avanço Mas o Forks consegue fazer uma troca E o Blabber e o Vulcan Tá chegando No meio de todo mundo Leva o Esfolar E vai ser eliminado É mais um do Blabber E o Tali Já desandou bem Tá bem difícil O Tali ainda tava indo pra uma itemização Um pouco mais de explodir o adversário Vem agora o Pisset Jack do Trash O Shep que vai morrer Com certeza o Vulcan agora Gasta o seu cronômetro Mas não tem como sair daí com vida E como eu falei O Tali também é o cara Que tá com mais recursos do outro lado Ele tá criando Ele tá conseguindo pegar ali Uns restolhos No meio de todo mundo da equipe Da Cloud9 E vai tentando ser ali A bússola de esperança Enquanto que o Blabber Justamente ele Chega à prisão runica Voltou pro Dano Vai tentar sair o Tali Chega com manter a união Vai pra longe Com o Portal dos Reinos E mesmo assim O Blabber não quer saber de nada Meu amigo Ele tá no meio de todo mundo Ele força-feira O que é isso? Que tome 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 de novo Na perseguição Chegou agora o Babip Ele vai tentar descontar Com a segunda do Blabber Recupera a vida Olha o Bill já Aí eu desisto Aí eu desisto Meus amigos O Babip chegou E foi Barripe Pra cima dele O Blabber tá um absurdo Acabou Esse Dragão do Oceano Junto com manter a união O Fudge vai tentando sair de lá Perseguição só do Vizy Chat Ele vai segurando Vai cair 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 o Lio Dado Os objetivos neutros E a Piss Não tem nada É A equipe da Piss Pede agora Soltei dois da rota do topo Tudo que a Cloud9 Se propor a fazer Vai ser difícil Da Piss Ter uma resposta Vai O Lio Dado Sendo perseguido E tchau Morreu Abraço O topo que eu falei Não vai esquivar O Zika Caramba Enquanto isso Quem não vai sair agora É o Babip O Violet Uta lá de trás Tenta levar alguém Por enquanto não leva em nada O Fudge da perseguição Portal dos Reinos Agora ele não escapa Agora ele não escapa Não escapou Os Vem levou a dele São duas eliminações Duas kills pra equipe da Cloud9 Zero pra equipe da Piss Pois ainda Puxa Olha mais uma jogada desesperada Vai nessa mesmo Vai nessa mesmo Vai nessa mesmo Tchau Tchau E foi embora Beleza É Barão De graça Barão pra equipe da Cloud9 Já pra finalizar Possivelmente essa partida Esse barão deve ser o suficiente Pra puxar a base adversária Pode ir pra rota do meio Tentar responder Até mesmo pros ultimate Caso a equipe da Fis Queira puxar Mas a equipe da Cloud9 Chefe Vai juntar todo mundo E vai puxar todo mundo junto Vai tentar finalizar o jogo Quem sabe um ace por aqui Já caiu um Já caiu dois E Tomili 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 Na perseguição Carre em quatro jogadores E o Thalic Gasta tudo pra ir embora Quatro abates fáceis Impossível Segurar Esse Olaf Do Blaber Gigantesco Na partida E o Milon Só vai ter No vida fácil De MVP Nessa série MD5 Caiu o inibidor Do topo Caiu o inibidor Da rota do meio E vai cair o jogo Takedi É A equipe da Cloud9 Vem pro avanço Agora Mumu Faz a iniciação Chefe Um ult Muito bem feito Mas de que adianta Se tem o Blaber Limpando todo mundo Se tem também O Pants muito forte Acerta muito bem O ultimate Mas já cai em quatro jogadores O Thalic tá ali do ladinho De novo Sobservando Não tem nada Que ele possa fazer O ator de Nexus Cai A segunda vai na sequência E em 21 minutos E meio de jogo A Cloud9 Abri 2x0 na série Bem pegado Bem disputado Dessa vez a gente vê Somente ali Um pixel Um pouquinho contínuo Ali De vantagem pra pista Naquele início de jogo Foi justamente Quando A botlane ali Com a Mumu Com a MF Conseguiram se dar muito bem No level 1 e 2 Então O MVP Fica com esse cara aí Não tem muito o que dizer Depois que ele amassa O early game No mid game Ele chega no meio De quatro jogadores Sozinho Ele consegue matar Dois ainda Se cura ali Sai vivo Tranquilamente Foi muito Muito